O sol pediu a lua em casamento, disse que já armava há muito tempo Desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tianossauros Quando nem existia a bicicleta, nem o velotrón, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem toma coisinha Imagine só, venha a dor, pois meu coração não pertence a ninguém Sou a inspiração de todos os casais, dos grandes poetas aos mais normais O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá o que vem ao fim O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá o que vem ao fim O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá o que vem ao fim Mas o astro rei com todos os seus planetas, cometas, asteroides, terra, Marte, Vênus, Netuno, Turanos Foi se apaixonar justo por ela, que o despreza e o deixa esperar Acontece que o sol não se conformou, fui pedir ao vento para lhe ajudar Mas o vento nem sequer parou, pois não tinha tempo para conversar O sol sem saber mais o que fazer, conta do amor pra dar Começou a chorar e a derreter, começou a chover e a molhar e a escurecer O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá o que vem ao fim O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá o que vem ao fim O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, me dá o que vem ao fim O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, me dá o que vem ao fim O sol congelou seu coração Se eu não te quero, tudo bem, você é lindo, cara E seu brilho vai muito mais amar Um dia você vai encontrar alguém que com certeza vai te amar também E seu brilho vai ter que ver, conta do amor pra você E seu brilho vai ter que ver, conta do amor pra você